Que ele é pô bom, meu irmão Onde que você está? Acho que até sei como você sempre presente o meu coração Deternamente, descanso em paz e eu Vou perder ele Vou quebrar meu coração Vou acabar com meu irmão Vou deixar filho pequeno a ti Vou deixar um vazio enorme Sa duendi mais Sabi manga tojo mais Sabi me pa nunca mais Mó que inte consegui consola Mó que inte consegui Consola Descansa em paz, herói Descansa em paz, meu irmão Vou ser vivo sempre E por sempre Descansa em paz, meu irmão Descansa em paz, meu irmão Sim, por sempre, meu irmão Sim, por sempre, meu irmão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Descansa em paz, meu irmão 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 Descansa em paz, meu irmão